Oi, gente! Estamos começando mais um podcast Descomplicando a Micro. E hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Hoje sou eu quem sou a entrevistadora. E primeiro eu queria dar um recadinho para quem ainda não viu os nossos outros podcasts. Esse já é o décimo podcast que a gente fez com temas bem relacionados à micro para ajudar vocês para abrir a mente. Então volta aí no meu canal. Tá se pesar, olha. Tem todos os podcasts lá. E outra coisa. Eu estou com o Telegram agora. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Lá eu posto bastante conteúdo de micro, gratuito. Então aproveitem, baixem o Telegram e entrem no grupo. O link vai estar aqui embaixo. Hoje o nosso podcast é diferente. Estou aqui com uma convidada muito especial, a Bela. Oi! E a gente vai fazer uma dinâmica aqui hoje. O primeiro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte. Eu vou deixar a vinheta rodar aqui daqui a pouquinho. E eu queria que, enquanto a vinheta roda, você fizesse um favor para mim, para participar aqui da nossa dinâmica. É um podcast bem diferente, bem especial. Em comemoração ao Dia das Crianças. Então eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Quero que agora vocês rolem essa tela para baixo. E deixem nos comentários o seu maior sonho. Qual é o seu maior sonho? Digita aqui embaixo nos comentários. Deixa aí que lá no final do podcast eu vou responder. E vocês vão entender melhor por que eu pedi para vocês fazerem isso. Então roda a vinheta aí e vamos começar esse negócio. A sobrancelha é maravilhoso, o micro. É tão gratificante quando a gente trabalha com algo que transforma as pessoas. E só quem trabalha nessa área, que entrega essa transformação para as pessoas, que consegue ver o tanto que é gratificante. Então assim, tem coisa que acontece quando a gente trabalha com beleza, com estética, que o dinheiro não paga. Não tem dinheiro no mundo que paga essa transformação na vida das pessoas. Então vamos começar. Vou apresentar a minha convidada queridíssima de hoje. Essa é a Bela. Oi, gente. Gente, o nosso podcast hoje é em comemoração ao dia das crianças. E nós vamos falar sobre sonhos. Por isso que a Bela, a senhora linda e super sonhadora, está aqui comigo hoje. E nós vamos falar sobre sonhos. Eu que vou ser entrevistadora hoje, então vou fazer as perguntas. E a gente não combinou nada, né, Bela? Ela nem sabe quais são as perguntas. Ela vai me falar para a gente conversar um pouquinho. E eu queria ver essa essência, sabe? Quando a gente é mais novinha, a gente tem uma essência meio diferente. Então vamos começar. Primeira coisa. Quero que você fale o seu nome, de onde você é e o que você mais gosta de fazer. Meu nome é Isabela, mas todo mundo me chama de Isa de Bela. Certo. Minhas amigas me chamam mais de Bela. É, belíssima sim, né? Inclusive combina, mas tá. É. E eu sou de Araújo, né? Como a Tássia também é. Gente, a Bela é da minha cidade, Araújo. E eu conheço ela desde que ela nasceu. E o que você mais gosta de fazer, Bela? O que eu mais gosto de fazer? De hobby, assim. Eu gosto de dançar. Hum, que legal. Ah, eu também gosto de dançar. Quase nunca danço. Sou ruim até, mas tudo bem. Bela, você sabe qual que é a minha profissão? Acho que sei. Você é micropigmentadora. Isso, isso mesmo. Certíssima. E o que você acha mais legal em ser micropigmentadora? Que você sabe como fazer um desenho de uma sombrancelha perfeita. Coisa que quando a gente vê desenho, eu nunca dou conta de fazer as duas iguais. Mas isso é tudo treino, mas gostei. Gostei de ver. E eu também ministro cursos nessa área. Você sabia disso? Não. Certo. Então vamos continuar. Ah, tem uma coisa que eu queria falar. A Bela, em todo lugar que ela me vê, ela me fala, Tássia, seu cabelo é lindo, você é linda, maravilhosa. Aí eu falei, não, vamos fazer um podcast com a Bela, vamos conversar um pouquinho com ela. Uma fofa. Então vamos continuar. O que você quer ser quando você crescer? Atriz. Eu quero ser atriz. E não tem cara de atriz, gente? Olha ali. Que lindeza. Essa menina vai estar na Globo ainda. Quem falou que eu quero ir na Globo? Não quer ir na Globo? Eu gosto do SBT. Ah, então tá bom, gente. Perdão. Então você não vai estar no SBT. Sem dúvidas. A minha mãe falou que eu falava um negócio. Falou o quê? Pode falar. Que eu só quero ir na SBT porque o Silvio Santos vai me pagar muito bem. É não, mas todo mundo tem, quer se dar bem na vida e receber bem também, né? E eu gosto muito do Silvio Santos. Ele é um amor também. Também tem vontade de conhecer o Silvio Santos. Eu também. O que você falar? Você me leva, hein? Se você não for me levar, nós vamos ficar triste. Claro que eu vou te levar. Então tá bom. Então nós vamos combinar isso aí. Tá bom. Então, gente, vamos aguardar os próximos capítulos de Bela no SBT, conhecendo o Silvio Santos. E eu vou estar lá presente. Já tá salvo isso aqui. Tá bom. Como você quer viver quando você se tornar atriz? Eu quero viver numa casa bem linda, num prédio, né? Num apartamento bem chique, com uma banheira igual aquela ali, ó, e com um cachorrinho. Não vai chamar Geraldo, né? Mas vai ser igual o Geraldo. Certo. Em qual cidade você pensa que você vai morar? Em São Paulo, né? Que chiqueza, gente. Olha que delícia. Mas primeiro eu vou morar em BH com a minha prima, Juliana. Então tá certo. Ótimo. É, a gente tem que ir dando um patch cada vez, né, Bela? Lógico. Certíssimo. Se te disserem que vai ser muito difícil se tornar atriz, mesmo assim você vai continuar tentando? Você vai correr atrás desse sonho? Claro. E por que você acha que você vai continuar correndo atrás desse sonho? Por que você acha que vale a pena? Porque se a gente pode sonhar, a gente pode realizar o nosso sonho. Que linda, gente. Ah, eu não sou muito fã dela também. Quem é a sua maior inspiração como profissional? Às vezes como atriz, alguma pessoa que você gosta muito? Eu gosto da Larissa Manoela e da Bela Fernandes. Chique, gente. Por isso que eu gosto de chamar a Bela mesmo, por causa da Bela Fernandes, que também chama Isabela. Tá vendo? Um mundo cheio de coincidências. E você tem algum sonho, além de ser atriz, que você queira realizar? Tenho. Qual é? Quais são, né? Eu quero ir pra Disney com as minhas amigas e com a minha família. Só que primeiro eu quero ir com a minha família e depois com as minhas amigas. É, quando você for mais velha, né? A gente dá pra sair com um pouquinho mais velha e dá pra sair com suas amigas. É, com 15 anos. Eu não quero festa. Então você já escolheu. Com 15 anos você vai querer ir pra Disney. Já, já. Eu não vou ter festa. Ah, que legal. Isso aí. A gente tem que ter comprometimento e foco, força e fé. Deixa eu ver se eu tenho outro sonho. Não, não tem. Acho que eu não tenho, não. Um sonho material. Certo. O que você acha das pessoas que desistem dos seus sonhos? Que elas não podem fazer isso, porque elas têm que tentar. Ah, assim, elas vão perder a esperança de realizar um sonho muito importante na vida delas do que tentar mesmo. Ela tem que dar duro pro que ela quer. Concordo plenamente. Vou aproveitar essa frase da Bela aqui. Quando eu comecei com o meu... Vou contar uma experiência minha. Quando eu comecei com o meu projeto dos cursos, eu queria realmente realizar na vida das pessoas. Eu queria transformar, né, várias vidas aí, Brasil afora, enfim. E muita gente próxima a mim, pessoas muito próximas, não acreditaram no meu sonho. Falavam comigo assim, ah, você tá gastando, perdendo tempo, né, fazendo isso aí. Não vai dar certo, que bobagem, esse tipo de coisa. Então, muitas das vezes, as pessoas que estão até próximas de nós, elas não acreditam nos nossos sonhos. E aí, estou aqui eu hoje, com centenas de alunos, alunos no Brasil inteiro e fora do Brasil, em vários países. Então, se tem uma coisa que eu concordo com a Bela é isso, que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos pra gente realizar mesmo. E, realmente, né, se a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás, né, Bela? Não tem jeito. As coisas não vêm de graça, a gente tem que correr atrás. Então, vamos continuar. Bela, eu queria que você falasse pra quem tá ouvindo a gente. O que é que elas devem fazer quando alguém criticar o sonho delas, alguém falar que não vale a pena? O que é que você acha? Olha, eu acho que ela tem que falar assim, ó, que um ouvido escuta e pelo outro sai. Porque a minha mãe fala isso. Eu não vou falar não, mas esses dias uma pessoa me falou um monte de coisas horríveis de mim. E eu fiquei muito triste. E a minha mãe falou, é porque essa pessoa não é feliz. Pode ser, né? E porque eu sou muito feliz. É, tem toda essa questão. As pessoas, tem muita gente que quer só criticar, só machucar a gente. E que não quer somar, né? Eu mesma trabalho com rede social, Instagram. De vez em quando tem algumas pessoas que falam bobagens mesmo. Só pra criticar. E criticar sem fazer nada é muito fácil, né? Então, a gente, quando é uma crítica realmente construtiva de alguém que quer o nosso bem, a crítica eu acho que ela sempre vem com uma ajuda, né? Ó, Bela, eu achei que desse jeito não ficou legal, mas se você fizesse desse jeito, às vezes ficaria legal. Eu faço isso muito com meus alunos, né? Muitas das vezes, como professora, se algum treino que eles me mandam não tá legal, eu não posso mentir e falar que tá ótimo. Eu tenho que mostrar os pontos que não estão legais. Mas aí eu sempre vou mostrando que eu quero realmente ajudar. Olha, nesse lugar aqui não ficou legal, mas se você fizer desse jeito vai ficar mais legal. E parabéns por você tá treinando, parabéns por você tá correndo atrás, né? Porque sempre tento elogiar alguma coisa, nem que seja a força de vontade da pessoa, porque isso faz toda a diferença, né? Então, eu acho também, concordo plenamente com tudo que você falou. Tá bom. E agora nós estamos chegando no final do nosso podcast. É um podcast mais rapidinho, né? O de hoje, a gente tá falando de sonhos. E eu pedi pra vocês deixarem no início desse podcast um comentário aqui embaixo sobre o que vocês sonham, qual é o maior sonho da vida de vocês. Queria que vocês rolassem a tela pra baixo, lessem o comentário aí que vocês deixaram e fizessem um compromisso com vocês mesmos, né? Eu acho que é muito fácil a gente falar que tem um sonho e a gente imaginar aquele sonho tão inalcançável, porque é difícil de chegar lá. Mas se tem, assim, um conselho que eu dou é corra atrás do seu sonho. Eu quero realmente que você faça um compromisso com você mesmo pra mudar as suas atitudes e dar um passo de cada vez até conseguir realizar esse maior sonho. Que seja uma profissão, que seja uma viagem, que seja... Enfim, tudo isso vai fazer diferença na sua vida, né? E, assim, vocês têm que corraçar o sonho de vocês. Quando eu falei aqui, quando eu comecei com os meus projetos dos cursos, muitas pessoas não acreditaram em mim. Mas eu acreditei e sou muito feliz por ter tomado essa decisão. Não foi fácil, foi difícil, demorou muito tempo, né? Demorou muito estudo. Mas é assim, nada vem de graça, as coisas não caem do céu. Eu tenho certeza que lá na frente vocês vão chegar lá e falar, nossa, que bom que eu comecei aquele dia, né? Tal dia eu dei o primeiro passo pra alcançar esse sonho. E sempre, uma coisa que eu gosto de lembrar muito pros meus alunos, principalmente, um passo de cada vez. Eu sei que, por exemplo, eu quero ser, um exemplo, micropigmentadora, quero dar curso, quero estar muito bem na carreira. E aí, quem tá lá no inicinho ainda, quem não começou, pensa assim, nossa, mas tá tão longe, né? Deve ser tão difícil chegar lá. Mas não vê que aquela pessoa que tá lá, onde você quer chegar, aquela inspiração sua, tá ali há anos, estudou muito pra estar ali. E foi um passo de cada vez, né? Não chegou ali da noite pro dia, estralou os dedos e tava lá. Não foi assim. Então, tudo na nossa vida demanda tempo e paciência. Então, tenham paciência. Comecem hoje. É um compromisso com vocês. Faça o seu compromisso com você mesmo pra valer a pena e fala, a partir de hoje, eu vou mudar minhas atitudes pra eu conseguir dar um passo de cada vez e alcançar o sonho que eu deixei escrito aqui embaixo. Certinho? Prazer falar com você. Você gostou de participar, Bela? Muito, muito, muito. E eu tava super animada. Tanto que ontem eu tava até mexendo no Dolly Fih, deve ter salvo lá no meu celular, depois eu te mostro. E eu tava mexendo no Dolly Fih, sabe? De fazer a bonequinha com o seu rosto. E eu tava tão animada que eu fiz uma de você. Gente, eu quero ver essa bonequinha. Tá salva? Aham. Você me mostra, então. Tá bom. Combinadíssimo. Muito obrigada por mais um podcast, pelo carinho aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Em que a gente pode ajudar, o que vocês querem ver aqui. Mandem um beijinho pra Bela também, né, gente? Ótima a nossa participação aqui hoje. Muito obrigada pelo carinho, Bela. Muito obrigada pela participação, viu? De nada. Dia que você quiser, pode me chamar. Combinado. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. E até nosso próximo podcast. Peraí, peraí, peraí. A gente pode falar igual nos seus vídeos no final? Qual? Iari Benete, baby. Hasta la vista. Vamos terminar assim? Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Ai, que legal. Sempre quis fazer isso.